Fala aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino do Ops Selvagem E hoje irei trazer algumas maneiras de você conseguir bastante dinheiro aqui no Brock Fruit, beleza gente? Bom gente, mas antes de começar o vídeo, se alguém quiser participar aqui da minha tripulação, gente Os piratas do caribe, gente, comente aí nos comentários o que eu adiciono, beleza? Ou se você quiser gravar algum vídeo aqui comigo, ou gravando algum tutorial, alguma jornada, ou pôndo alguma fruta ou level Comente nos comentários o que a gente grava, gente, beleza? Não tem problema Bom gente, então vamos começar o nosso vídeo, beleza? Bom, como todo mundo sabe, né? Quando a gente tá numa ilha, pode ser qualquer ilha Quando ela tem um boss no final, a gente sempre acaba ganhando mais dinheiro com o boss do que com os inimigos antes dela, certo? Tem algumas ilhas que a gente consegue ganhar dinheiro a mais do que o normal Por exemplo, aqui no CA1 tem a famosa prisão, prisão do famoso Don Flamingo E os outros dois boys dele Nessa ilha, gente, normalmente, pessoas de level alto, eles costumam vir pra cá facilmente pra upar e ganhar dinheiro, gente Por quê? Essa ilha é uma das poucas que possui três boys pra você upar, gente Ou seja, é só a gente pensar mais ou menos a seguinte forma Temos aqui o Waden O Waden, ele dá seis mil, certo? Oitenta e cinquenta mil de XP O outro dá Dez mil Dezesseis O outro aqui dá Tá Dão mais ou menos trinta mil Vamos pensar assim Trinta mil Gente Ganha, vocês ganham trinta mil assim facilmente Porque se você vem com um Buda aqui Cara, você mata esses inimigos facilmente Não tem nem como eles Ter reação contra vocês E outra coisa, além desses inimigos Tem vários baús escondidos nessa ilha Que vale bastante dinheiro, gente Tem baú de ouro Tem baú de diamante Que fica escondido em cima de uma dessas torres aqui Eu só não sei qual que é É uma dessas quatro torres aqui, gente Tem um baú de diamante Ali na frente tem outro baú Se você pegar todos os baús Matando mais esses boys Cinquenta K Vamos pensar assim Então significa, gente Se você ficar aqui dez minutos Você consegue Cinquinhentos K Gente Só nessa ilha do C1, gente Claro Tem vezes que o baú não vai te dar bastante Pode ser que você pegue Tipo É No primeiro minuto Você matou os três boys aqui Pegou os trinta K Pegou um baúzinho dali O diamante dali Mais o ouro daqui Pá Deu quarenta Mas no minuto seguinte Brotou os três de volta Você conseguiu pegar mais cinquenta Gente Varia Mas dá pra você pegar bastante dinheiro nessa parte Beleza Bom, gente Agora eu vou trazer as outras maneiras de conseguir dinheiro aqui Beleza Então bora para a próxima parte A segunda maneira de conseguir bastante dinheiro Bom Eu vim aqui Voltei aqui pro CA2 Que eu tava, gente A segunda maneira é Matando os monstros do mar Os Sears Então, gente Mas assim, ó Essa Essa maneira Ela é boa É interessante Mas É ineficaz se você for sozinho Porque o Seabush Ele é bem Forte Ele é um monstro do mar, gente Tipo É como se fossem Os reis dos mares Rei dos mares Não vai ser um bicho fácil Assim De se matar E um Ele ainda tá na vantagem Ele tá no mar, gente Você Você não tá no mar Claro Quem tem V2 Que nem eu Você consegue nada Aí você não recebe dano Mas mesmo assim Você não consegue atirar Sabe, gente Você ainda fica na desvantagem Porque ele consegue te bater Tipo Destrói seu barco E você não consegue atirar direito nele Claro Tem alguns poderes Como a fruta do gelo O Buda A do magma Que a do gelo Você consegue gelar o chão Então você consegue usar suas habilidades Porque o chão tá congelado A do Buda Você consegue se transformar Até na água Então você pega a espada E pá Começa a bater nele Beleza E a do magma também Porque a do magma Despertando ela Você também consegue Aqueles poder De É Colocar lava no chão também Que nem a do gelo Beleza, gente Bom A dica que eu dou nessa Não vai sozinho Tá Chama duas amigos ali no chat Tipo Às vezes chama duas pessoas Pra ir com você Pega o barquinho Gente Tem que pegar o último barco Tá O último E pega o mar aberto E vai pra lá Algumas dicas Para achar esse monstro Ali na ilha do Barba Negra Dá uma girada ali naquela ilha Provavelmente ele pode Aparecer ali Ou na ilha Esquecida Porque lá Tem um guardião Que ele doma esses animais Ou se não, gente Vai em mar aberto Um amigo Na verdade é um inscrito E amigo Ele me falou Que se você ficar girando Girando ele Você tem a chance De ele Espamar Perto do seu navio E outra coisa Gente Não Fica usando Espada Ou haki Beleza Entra no navio Desse gente Senta lá E vai embora Com seus amigos Não usa o haki E nem a espada Tá Assim ele tem a chance Bem maior De ele Espamar Beleza Gente Bom gente Então vamos olhar Para os próximos Próximas maneiras De ganhar dinheiro Vambora Próxima Dica que eu dou Aqui para você Gente Os eventos Aqui no Cia 2 A gente tem dois eventos Que acontecem A escuridão Do Barba Negra E a fábrica Beleza O da fábrica É mais difícil Porque Só tem uma pessoa Que vai ganhar um prêmio Que ganha uma fruta Mas mesmo assim Se ele Se você ganha E consegue pegar a fruta Você também ganha dinheiro Gente Beleza Então Se você tiver Aquela sorte E ser bom De PVP Gente Destrói a máquina Antes das pessoas E pegue a sua fruta E mais o seu dinheiro Beleza Lá no Barba Negra Também gente Só que lá no Barba Negra Você tem a chance De ganhar bem mais Dinheiro Do que aqui Porque nessa aqui É mais de sorte mesmo Bom Então bora Para as próximas dicas Vou trazer a próxima dica Eu vim aqui Para o CA3 Mas antes de eu falar A próxima dica Gente Se alguém quiser receber Um salve No próximo vídeo No começo do vídeo Gente Comente aqui embaixo Que você quer receber um salve Fala salve Manda um salve Beleza Aí no próximo vídeo Eu mando um salve Para todo mundo Beleza Que comenta aí Bom gente Próxima dica Aqui no CA3 Gente A gente tem a famosa Árvore Certo Aqui na árvore A gente vai ter a famosa Miss Valentine Que é a famosa Almirante Kill Aqui no jogo Mas é a Miss Valentine Do Do Alabasta Do One Piece Beleza Fica exatamente Escondidinha Aqui em cima A Miss Valentine Ela ali Porque Porque derrotando Ela ganha Bastante XP Bastante XP Quando a gente Mata ela É Mais ou menos A gente ganha 70k Gente 70k Se a gente conseguir Matar ela Mais ou menos Umas 10 vezes Porque o Buda É muito rápido Gente Quando a gente Ficar derrotando Ela A gente vai ganhar Muito XP E dinheiro Gente Ó Quer ver Vou mostrar o resenho Pra vocês Beleza Gente Matei ela Aqui Beleza Vocês viram Quanto de Dinheiro Que eu ganhei Gente Apareceu lá 35k Mas Existe Alguns equipamentos Gente Aqui no jogo Que faz com que A gente ganha Bem mais Dinheiro Gente Ó Se a gente For matar Uns boys Aqui ó Ó Se a gente Matar Mil e cem A gente Ganha Por boys Gente Então Além dela Lá Gente Você pode Matar ela Pegar os 35k Desce aqui Pega esses 4 Já dá No mínimo 39k Tem aquele Baúzinho Lá De 1800 Então Dá 45k E se Você Tem mais Uns baúzinhos Aqui Porque Na minha Conta Dá 60k Que a gente Consegue Pegar Gente Então Você consegue Pegar No mínimo 60k Com o Buda Gente Ah E esses Eventos Aqui Também Dá muito Dinheiro Já Tipo Os Piratos Invadindo O castelo Você Também Ganha Bastante Dinheiro Tá Gente Não Perca Os Os Eventos Aqui Do CA3 Não Beleza Então É como Se fosse Assim Gente Se a gente Ganhar 70k Mais ou Menos Com o Buda Se a gente Ficar Mais ou Menos Uns 10 Minutos Aqui Ó Batendo Ali Naqueles Bichos Esperando Ela Voltar A gente Consegue Pegar Mais de Um Milhão Aqui Só Nessa Ilha Gente Só que Aí vocês Vão me Falar Assim Mano Mas demora Para ela Aparecer Sim Demora Mas Gente A gente Ganha Muito Dinheiro Pra vocês Terem Ideia Eu tava Com 700 Mil Já Tô Com 830 Mil Mais ou Menos Aqui Gente E eu Apenas Peguei 100 Mil Só Aqui Nessa Ilha Gente Eu Apenas Matei Ela Ali E Matei Um Soldadinho Aqui Gente Olha Isso Como Ganha XP Essa Ilha Essa Ilha Que é Muito Boa Pra Ganhar XP Beleza Bom Gente Agora Vou Mostrar Pra Vocês Mais Uma Ilha Que é Exemplar Pra Você Ganhar XP Beleza Bora Lá Outra Dica Que eu Dô Pra Vocês É A Ilha É O Castelo Assombrado Gente No Castelo Assombrado Vocês Vão Ter Vários Tipos De Monstros NPC Pra Ser Seus Inimigos E Nesse Lugar Gente Além De Você Poder Ganhar Muito Dinheiro Fácil Porque Cada Um Vale Mil E Ainda Ganha Os Famosos Ossos Gente Os Ossos Vão Ser Muito Úte Pra A Gente Pegar A Guitarra Do Brock Gente Exatamente O Músico Do Chapéu De Palha Gente Dá Pra Ter A Guitarra Dele Gente E Pra Você Pegar Essa Guitarra Você Vai Precisar De Bastante Ossos Se Eu Não Me Engano São 500 Ossos Gente Aí Imagina Cada Monstrinho Aqui Vale Gente Vocês Conseguem Matar Eles Facilmente Dá Pra Tirar Uns 100 K Rapidão Aqui Gente Dá Pra Tirar Não Dá Pra Pegar Muito Fácil Milhão Aqui Nessa Ilha Gente Porque É Muito Boa Esse Fraco Tem Múmia Tem Zumbi Tem Esqueleto É Uma Ilha Muito Boa Pra A Gente Upar Ainda Ganhar Bastante Esqueleto Pra Pegar A Guitarra Do Brock E Ainda Ilha Muito Ótima E A Última Ilha Gente Também É A Ilha Da Big Mon Gente A Ilha Do Bolo Muita Gente Conhece Ela Pra Farmar As Pessoas De Level Alto Eles Costumam Ficar Muito Nessa Ilha Do Bolo Pra Farmar Gente Mas Ela É Tipo Literalmente Essa Vai Ter Monstros Lá De 1100 1300 1200 Por Aí E Vai Ficar Matando Se Nossa Em 10 Minutos Você Consegue Pegar Uma Grana Muito Alta Gente Nessas Duas Ilhas Se Você Tem Logia Aí Você Vai Ter Que Ser Um Pouco Mais Avançado Pra Não Levar Dano E Também Dá Pra Ganhar Bastante Dinheiro Mas Essas Duas Ilhas Eu Recomendo Usar O Buda Gente Porque O Buda Você Pode Ter Deixado As Sua habilidade No Máximo E Você Vai Conseguir Pegar Dinheiro Facilmente Nessas Duas Ilhas Ah Só Pra Terminar Com Chave De Oro Aqui No CA3 Tem Os Famosos Monstros Do Mar Igual Os Do CA2 Só Que Aqui Ele Brota Triplo Ele Bota Três Monstros De Uma Vez Pode Ser Que Vem Um Pode Ser Que Vem Dois Pode Mas A Maioria Vem Três Monstros Gente E Lembre-se Sempre Pegar O Último Barquinho Tá Aí Imagina Se você For Com Quatro Amigos Gente Cada Um Pode Bater Em Um Monstro Do Mar E Vocês Ganham Com Triplo De Dinheiro Dos Monstros Do Mar O Monstro Do Mar Pra Quem Não Sabe É O Que Mais Dá Dinheiro Aqui No No Brock Fruit Gente Ele Dá Talvez Você Tancar Um Na Arte Do Sufoco Talvez De Buda Mas É Muito Difícil Gente Beleza Então O que eu Recomendo Vai com Quatro Amigos Nessa Aqui No CA3 E Torce Pra Aparecer As Três Cobras Cada Um Bate Uma Ou Todos Bate Uma Depois Vão Nas Outras Duas Que Eu Acho Mais Interessante Quatro Pessoas Batendo Em Uma Em Monstro Do Mar Já E Um Sei lá Um De Magma Nossa Já Era Aí Eles Vão Pro Próximo E Depois Pro Próximo Vocês Saem Com Uma Bolada De Dinheiro Gente Beleza Bom Gente Então Essas foram As dicas Que eu Queria Passar Pra Vocês Espero Que Tenham Gostado Se Gostou Se Inscreva No Canal Compartilhe Com Amigos Deixe Aquele Like Para Fortalecer O Canal E Até Próximo Manitos Beijos Do Títio Vinhelo